E aí, trouxe minha cerveja? Que fofo, Bob. Muito fofo. Gostou do que tá vendo? O que foi agora? Virou fantasma, Bob? Ai, chega. Qual é? Cadê minha cerveja? Você pode me responder, Bob? Tá, não responde. Você tá estranho. Eu vou ligar pra Lori. Quero saber onde estão a Anne e o Paul. Eles estão demorando. Até que enfim. Alô? Alô? Ai, Anne, não gostava eu ter ouvido você mastigando. Tenho que ouvir sua gemessão também. Anne, você tá bem? Tá me zoando de novo? Te mato se for brincadeira. Anne. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bob? Linda? Linda? Anny? 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 Linda? Ben? 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 Ben?